FAMIANO TAILANDENSE PRODUÇÕES Hoje já não é mais aquela mesma A gatinha moça que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Eu tô cansado de te explicar Do meu jeito, não tem jeito não 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 FAMIANO TAILANDENSE PRODUÇÕES Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje já não é mais aquela mesma A gatinha moça que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Eu tô cansado de te explicar Do meu jeito, não tem jeito não 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 FAMIANO TAILANDENSE PRODUÇÕES FAMIANO TAILANDENSE PRODUÇÕES FAMIANO TAILANDENSE PRODUÇÕES DEFIRTUÇÕES Obrigado.